O que é que você é do Márcio, Isabel? Amiga. Ah, eu também. Eu conheci o Márcio, né, em 1987. Foi no contacto, Guará. Eu conheci o Márcio quando eu comecei a namorar você, não foi? Foi. Acho que a gente ia pra Patos de Minas. A data obscura, que eu não lembro exatamente bem, mas foi em preparativos das primeiras festas bregas, não lembro. Foi em 99, primeira festa. Pode ter sido o show do Reginaldo Rossi. Bom, fica pra posteridade. Eu conheço ele já há bastante tempo. Mas eu tenho um pouco de contato com ele, né? Porque o universo é meio diferente dele. Minha mãe não jogou outras coisas, ele adora o que eu ia, né? Então, assim, esse universo é meio diferente. Quanto tempo que eu lembro que eu conheço o Márcio? Puxa, ele vai... faz muito tempo, é tudo velho. Bom, eu conheci o Márcio já tem bastante tempo. Acho que ele deve ter mais... Mais de 10 anos, uns 10 anos, mais ou menos. De repente, através do Marcos, eles estudavam juntos no compacto. E eu lembro que poucas vezes, assim, que eu ia na casa do Marcos, eu sempre via o Márcio, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar. E aí, de repente, a gente começou a ter uma amizade maior através do Marcos mesmo. A gente começou a sair, e aí formamos a galera do mal. Foi uma frase muito legal na nossa vida. Eu sempre, sempre sou uma pessoa muito autoastral. Eu não me lembro de nenhuma vez que eu tive isso no Márcio, muito chateado. A maioria das vezes ele sempre muito autoastral, extremado, muito divertido. Eu acho que isso encanta ainda hoje. Ah, o Márcio é um cara muito legal. Um cara tomador. Que gosta de pegar, que é um pegador. Que eu odeio quando ele diz isso. É, vive pegando gripe, pega resfriado. O Márcio é aquele cara tubador, é, tubador principalmente. O cara é muito engraçado, cara. A gente fala pra conversar com ele. Porque o cara tem um autoastral, assim, tremendo. É muito legal pegar e conversar com ele. É o amigo do César. Ele é uma pessoa que também tá sempre, sempre alegre, sempre de bem com a vida, né? Sempre transmitindo a alegria que ele tem, né? Pras outras pessoas. É um cara que vai atrás e faz as coisas que gosta. A parte aí que ele gosta de corrida e tal. Uma coisa que eu não sabia dele. E saber, uns tempos pra cá. Eu acho muito legal, eu acho massa. O cara que eu gosto tem que ir atrás mesmo. Ah, o bom humor. O bonachão. Cara, muito bom. Muita gente boa. Eu gosto da ver a poética dele, né? Tem uma poesia dele que virou clássica, que é aquela, né? Eu ontem tive um sonho. Sonhei ter estado guripã. Um dia serei ontem o que fui amanhã. Uma coisa que me agrada muito, Márcio, é a maneira dele se agir, essa maneira dele se vestido, de levar as coisas, de levar a vida. Pelo menos no que eu conheci do Márcio, sempre foi assim. Ele sempre foi muito de vestido. Todo mundo gosta muito disso nele. E tem a outra, né? O menino é o pai do homem, a educação está carente. Vamos lá, mongoloides, o Brasil é da gente. Ah, eu tomei um susto, porque no dia anterior eu tinha encontrado o Márcio lá no trabalho. No dia seguinte, o Marcos ligou falando do que tinha acontecido. Então, pra mim, foi um susto, né? Fiquei super preocupada. Eu achei que era besteira, que ia passar rapidinho, que era só uma espinha apustemada. Nossa, foi um choque pra mim, eu não imaginava, eu não imaginava, eu não imaginava. É, um cara soltado, eu nunca mais imaginava ele, né? E uma coisa assim que você não aprendiz, né? Se o Márcio está mal, você não imagina esse corpo, acho que foi a gente de qualquer um. Eu fiquei chocado, fiquei despreocupado, foi possível. Cara, eu travei na hora. E eu falei, caramba, aí ninguém sabia exatamente o que que era. Quando foi de noite, mesmo dia, você já me falou o que que era. Eu falei, caramba, que coisa, e agora? Ele foi piorando e foi muito fulminante, né? Mas eu acredito que ele é um cara forte. Pra mim, o cara é um touro, porque ele é muito forte, está resistindo bem. Espero que cada dia ele melhore nessa progressão, se puder, mais rápido ainda, que ele esteja aqui no meio da gente em breve. Nossa, quando eu fiquei sabendo da situação do Márcio, do que tinha acontecido e tudo, da maneira como ele descobriu, não tem como. A gente não ter ficado chocado. Eu fiquei, meus pais ficaram, a nossa família toda, porque a situação foi muito, muito inesperada. E o Márcio sempre foi uma pessoa muito estimada. Eu senti muito, senti muito, sim. Ficar sabendo da doença de uma pessoa amiga é sempre uma notícia não muito boa, né? E o que eu fiquei mais chateada também foi porque, assim, diretamente eu não poderia ajudar em nada. Porque eu não podia doar sangue, né? Não tenho 50 quilos. Tadinha. Mas eu fiquei pensando, gente, e o que eu posso fazer? E aí eu tive a ideia de fazer uma campanha lá na minha escola com meus alunos. O aluno que eu tenho mais antipatia foi exatamente o aluno que falou que era doador de sangue. Pior que eu prometi um pontinho e eles falaram, não, professora, eu não quero pontinho, não. Eu vou doar porque eu sou doador, porque eu sei a importância que é de fazer esse tipo de ação. Passado alguns dias, né, vários alunos chegaram pra mim e me mostrava a marquinha da doação de sangue. E falar também que tinha ouvido na rádio, estavam pedindo pra doar isso aqui. Eu falei, não, porque ele trabalha na rádio, na rádio 105, quase todo dia um ou outro aluno vem me perguntar, e aí, seu amigo, professora, já melhorou? Aí eu falei, olha, sabe o que é subir uma escada, um degrau por dia? É isso que tá acontecendo. Ele tá subindo. Foi lá no Gilberto Salomão, no lugar, no ponte da galera, de repente chega o máximo. Tá o Pernambuco, tava o Pernambuco, você também tava, né? Aí ele senta naquelas cadeiras de plástico, a cadeira abre as pernas e ele fica com a bunda pra você, igual um rola-bosta tentando se levantar. E todo mundo olhando. Foi no casamento do Marcelo, da Isabel, que é a gente. E, infelizmente, eles casaram na época em que eu estava 100 anos antes de contato. Eu sou meio humilde dele, só um pouquinho. Então, ele decidiu que eu trouxe um esponho de garrafa. E o Márcio foi o único cara que deu o apelido de Deus, né? E falou que Deus é amor. O amor é século, então Luís é Deus. Então, toda vez que ele dava no casamento, toda vez que o padre falava a palavra de Deus, e o Márcio, que era o espalhão dele, né? Ele tava lá na frente. Ele ria, dava aquele sorrisinho, ficava olhando pra mim. Aí todo mundo olhando pra mim. E aí, cara, que raiva que deu o outro tempo. O padre falando, o Márcio olhando pra mim. Todo mundo entra até cara. Eu falei, ó, você tá aqui na minha assura lá. Eu fui sentir outra hora. Tá todo mundo esperando você sair rápido daí, se recuperar, ficar beleza, pronto pra gente sair. Eu não vou tomar com você, mas eu vou olhar você tomar. Pegar não, eu deixo você à vontade, que eu não quero olhar não. Oi, Márcio. Rezei muito por você, tô torcendo por você, já sei que você já está melhor. Quero te ver cada dia melhor, hein? Muita força, muita luz, muita confiança que você vai sair desse lugar aí e vai sair muito bom. Quero ser convidada pro casamento, hein? Cara, levanta logo dessa cama, bicho. A Juju, a gente quase... Algumas vezes eu já falei com ela no telefone e ela manda e-mail pra todo mundo. Mas é isso aí. Pode ter certeza que nós todos estamos torcendo e, com fé em Deus, com certeza você vai sair dessa. Olha, Márcio, eu sei que você tá passando por uma barra, mas eu quero que você saiba que a gente tá do teu lado, todos os teus amigos. Mesmo aquele instante, que eu sei que a gente tá um pouquinho distante, mas mesmo assim a gente tá torcendo com você. Eu sei que você tá saindo disso, logo que eu der, eu vou ir te ver. Eu acho que tem muita coisinha pra gente viver. Eu tenho conversado muito com a Juliana e a gente tem essa fé, tem essa esperança. Nossa, o seu índice de doação foi enorme e eu fui lá, passei mal o resto do dia. Mas valeu a pena, porque agora eu tô vendo que você tá bem e que daqui pra frente tudo vai ser muito melhor. Me torço, meu amigo, pra você sair dessa logo, pra de repente a gente gostar de uma outra fase, como a gente fazia no tempo da galera do Marroco. Um beijo grande, viu? A força aqui, tudo igual a você, cara. Que bom que você saiu dessa, tá? Cara, a gente tá sempre pensando em você. Eu tô sempre pensando em você. Então, te cuida aí. Abração. Força, você tá... Muita força. Sua presença aqui no meio de nós, os amigos, tá fazendo falta. Sua presença física, apesar de sua presença de espírito, tá sempre constante. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Situação difícil. Tô desejando que você se recupere logo, que a gente gosta muito de você, que quer você perto, assim, da gente, brincando, rindo, dando suas arrancadas. E, se Deus quiser, você vai sair dessa rapidinho. E disputar um campeonato de kart, né? Ele chega lá pagando um mico de novo, com um macacão, um capacete personalizado, com sangue tipo AB, né? Pra variar. Acho que o cara nunca fez um exame de sangue na vida. Então, é isso aí. Oi, Márcio. Tudo bem? Que barra, hein? Não, mas a gente tá todo mundo confiante, todo mundo rezando. Quando você sair, a gente já vai estar esperando vocês aí. Vamos fazer um mega churrasco. E muita força aí. Vamos sair dessa. Mas eu acredito que você vai melhorar rápido e vai estar aqui com a gente de novo. Curtindo, tomando uma, falando bobagem. Isso que a gente tá esperando. É isso aí, cara. Melhoras. É uma honra muito grande para nós, pessoas que sempre valorizaram a arte, a sétima arte, participar de um filme de um grande cineasta como Afonso Braga. Atenção. A ação. Vem! Assusta. Assustou. 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 Per... 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 Perdidos.